Agora é hora da coluna de inovação. Você já ouviu falar nas smart cities? É, cidades inteligentes que usam a tecnologia para tornar os centros urbanos mais conectados, sustentáveis e seguros. Quem sabe podia usar também para segurar as pontes aí. Um ranking internacional revelou que nenhuma cidade da América Latina está entre as primeiras colocadas. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui mais uma vez no estúdio a Patrícia Travasso. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, Purnia. Tudo bem. Dá para adequar a cidade inteligente para segurar os viadutos? Pois é, quando a gente olha esses problemas básicos de infraestrutura, a gente fica se perguntando quando é que uma cidade brasileira realmente vai figurar entre os primeiros colocados de uma lista como essa da Forbes que a gente vai mostrar agora. A Forbes revelou a lista desse ano, de 2018, e os primeiros colocados são aqueles que a gente já imagina. Nova Iorque, Londres, Paris, Tóquio e Reykjavik, que é na Islândia. E olha só, a primeira cidade latino-americana aparece na 76ª posição, que é Buenos Aires. E a melhor colocada entre as brasileiras... 18ª, 16ª, 16ª. Exatamente. São Paulo, em que a gente vê toda essa situação. Foram avaliados critérios que vêm o desenvolvimento do capital humano e também a conectividade dando soluções para a mobilidade, para a segurança pública, para a saúde, educação e uma série de outras coisas. Agora, um problema que chama bastante atenção é que os governos parecem ser analógicos para atender uma sociedade que já é digital. Então, enquanto um anda em velocidade linear, o outro vai a passos largos em velocidade exponencial. E aí a gente fica se perguntando qual é a solução para isso, porque a gente vê que as leis, as regulamentações estão atrasadas e correndo atrás do prejuízo. A gente se sente um pouco desprotegido diante das inovações tecnológicas que se apresentam e muitas vezes, em alguns momentos, ameaçam a nossa privacidade, os nossos dados e tudo mais. Quando a gente fala em Nova Iorque, é como uma cidade conectada. O que é isso? Então, é a conectividade juntando tecnologias que podem resolver problemas de mobilidade, segurança pública. Então, o que a gente vê hoje, e entre as soluções que a gente traz uma arte, essa é uma delas, é uma convergência tecnológica para solucionar problemas que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Então, são sensores ligados a câmeras, a sistemas de comunicação, a uma série de coisas. Mas eu queria começar com a descentralização das responsabilidades. Isso é uma questão de postura das pessoas, porque não é só o governo responsável, o único responsável por também encontrar soluções. Isso tem que ser dividido e a sociedade dividida em universidades, terceiro setor, líderes empresariais, grandes e pequenas empresas. A abertura de dados é fundamental para isso, é necessário uma transparência para que as pessoas possam, sim, pensar a cidade como de todos e pensar em soluções. A convergência tecnológica é isso que eu estou falando agora, que é uma junção de tecnologias que são mais potentes quando elas estão juntas e não separadas. E o que a gente via até outro dia eram empresas individualmente desenvolvendo as suas tecnologias próprias e agora o que a gente vê é que elas se integram, inclusive, a sistemas de telecomunicação, sistemas de iluminação. Essa semana eu falei com o Chris White, ele é CEO da Signify Americas e é uma empresa que até ontem ela produzia lâmpadas. Mas agora tem no seu horizonte metas de redução de consumo de energia, melhoria da segurança pública, redução até de gastos com a gestão pública de iluminação, que é um problema público. Mas as empresas privadas têm agora também essa responsabilidade. Eu não estou falando de privatização, eu estou falando da criação de um ecossistema inteligente que priorize e valorize a excelência tecnológica para melhorar a nossa vida. Vamos continuar admirando as Nova Yorks da vida, porque parece que para chegar aqui, precisamos arrumar nossos viadutos primeiro. Tem que fazer tudo junto. O negócio aqui hoje, tem que fazer tudo junto. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigada a você, Bruno. Boa semana para você.